Queridos amigos e irmãos, o Papa Francisco, em sua última viagem apostólica no Peru, dedicou uma atenção muito especial aos povos indígenas que encontrou na cidade de Puerto Maldonado e aos quais dirigiu um discurso que retoma a encíclica Laudato Si, invocando o cuidado e a defesa da natureza, assim como o respeito aos povos indígenas e convocando seus atores a deter a destruição que a Amazônia está sendo objeto. Em primeiro lugar, o Papa reconheceu a importância dos povos indígenas na Amazônia. Disse o Papa, a Amazônia, além de ser uma reserva de biodiversidade, é também uma reserva cultural que deve ser preservada diante dos novos colonialismos. Nós esqueçamos que o desaparecimento de uma cultura pode ser tanto ou mais grave que o desaparecimento de uma espécie animal ou vegetal. E a única maneira de as culturas não se perderem é que se mantenham em dinamismo, em constante movimento. Nós, disse o Papa, que não habitamos nestas terras, necessitamos da sua sabedoria e conhecimento para podermos adentrar sem destruir o tesouro que encerra esta região. Louvado seja, Senhor, por esta obra maravilhosa de seus povos amazônicos e por toda a biodiversidade que estas terras envolvem. Este canto de louvor se interrompe quando escutamos e vemos as profundas feridas que a Amazônia e seus povos levam consigo. E o Papa disse que ele quis chegar aí e visitar estes povos e escutá-los para estar juntos no coração da Igreja. Unir-nos a seus desafios e, com estes povos, reafirmar uma opção sincera pela defesa da vida, pela defesa da terra e pela defesa das culturas. Em segundo lugar, o Papa falou da ameaça sofrida pelos povos originários. Provavelmente, os povos amazônicos originários nunca estiveram tão ameaçados em seus territórios como estão agora. A Amazônia é terra disputada a partir de várias frentes. Por um lado, o neo-extrativismo e a forte pressão de grandes interesses econômicos que apontam sua voracidade pelo petróleo, pelo gás, a madeira, o ouro, a monocultura, industriais. Por outro lado, a ameaça contra seus territórios também vem pela perversão de certas políticas que promovem a conservação da natureza sem levar em conta o ser humano. E, concretamente, disse o Papa, vocês, irmãos amazônicos que habitam nelas. Sabemos, continua o Papa, de movimentos que, em nome da conservação da floresta, monopolizam grandes extensões de matas e negociam com elas, gerando situações de opressão aos povos originários, para quem, deste modo, o território e os recursos naturais que existem neles se tornam inacessíveis. Sempre o Papa, continuando, disse, precisamos romper com o paradigma histórico que considera a Amazônia como uma dispensa inesgotável dos Estados, sem levar em conta seus habitantes. Em seguida, falou dos conflitos socioambientais, frisando que é imprescindível realizar esforços para gerar espaços institucionais de respeito, reconhecimento e diálogo com os povos nativos, assumindo e resgatando a cultura, a língua, as tradições, direitos e espiritualidade que lhes são próprios. O reconhecimento e diálogo será o melhor caminho para transformar as históricas relações marcadas pela exclusão e a discriminação. E, continuando, o Papa disse, se, para alguns, vocês são considerados um obstáculo ou um estorvo, na verdade, vocês, com sua vida, são um grito à consciência de um estilo de vida que não consegue dimensionar os custos do mesmo. Vocês são memória viva da missão que Deus encomendou a todos, cuidar da casa comum. Sobre o tráfico de pessoas, o Papa disse que, além da devastação da vida, que vem junto com a contaminação ambiental propiciada pela mineração ilegal, existe o tráfico de pessoas. A mão de obra escrava ou o abuso sexual. A violência contra as adolescentes e contra as mulheres é um clamor que chega ao céu. Sempre disse, o Papa me angustiou a situação dos que são objeto de diversas formas de tráfico de pessoas. Gostaria que se escutasse o grito de Deus, perguntando a todos nós, onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão escravo? Não nos façamos distraídos, nem olhemos para o outro lado. Há muita cumplicidade. A pergunta, disse o Papa, é para todos. Outra questão tratada pelo Papa foi sobre os povos indígenas em isolamento voluntário. Estes povos são os mais vulneráveis entre os vulneráveis. O atraso de épocas passadas obrigou-os a se isolar até de suas próprias etnias, empreendendo uma história de cativeiro nos lugares mais inacessíveis da mata para poder viver em liberdade. Sua presença nos recorda que não podemos dispor dos bens comuns ao ritmo da vileza e o consumo. É necessário limitar a destruição massiva do hábitat que nos constitui. O reconhecimento destes povos, que nunca podem ser considerados uma minoria, recorda-nos que não somos possuidores absolutos da criação. Urge assumir a contribuição essencial que eles oferecem a toda a sociedade. Sua cosmovisão, sua sabedoria, tem muito a ensinar aos que não pertencem à sua cultura. Todos os esforços que façamos por melhorar a vida dos povos amazônicos serão sempre poucos. Saúde e educação intercultural foi outra questão tratada pelo Papa Francisco. São preocupantes, diz ele, as notícias que chegam sobre o avanço de algumas enfermidades. Assusta o silêncio, porque mata. Com o silêncio, não geramos ações encaminhadas à preservação, sobretudo de adolescentes e jovens, nem tratamos aos doentes, condenando-os à exclusão mais cruel. E disse o Papa, nós pedimos aos Estados que se implementem políticas de saúde intercultural, que levem em conta a realidade e a cosmovisão dos povos, promovendo profissionais de sua própria etnia que saibam enfrentar a enfermidade a partir de sua própria cosmovisão. Sobre a escola e a educação, o Papa disse que a escola e a educação dos povos originários devem ser uma prioridade e compromisso do Estado. Compromisso integrador e intercultural, que assuma, respeite e reintegre como um bem de toda a nação sua sabedoria ancestral. A nós, bispos, disse o Papa, é pedido que continuemos incentivando espaços de educação intercultural e bilíngue nas escolas, nos institutos pedagógicos e nas universidades. Enfim, o Papa disse, não as campanhas de esterilização em territórios indígenas. Como ele já tinha falado na Laudato Si, é preciso mais uma vez levantar a voz à pressão que organismos internacionais fazem sobre certos países para que promovam políticas de reprodução esterilizante. Estas são realizadas de uma maneira mais incisiva nas populações aborígenes. Sabemos que se continua promovendo nelas a esterilização das mulheres em ocasião como o desconhecimento delas próprias. O Papa, neste grande discurso, tratou de todas estas questões que são fundamentais, mas tendo como finalidade única a promoção da vida e a promoção da vida destes povos originários da Amazônia, que estão passando por grandes provações e por uma situação de grande exploração. E nós que somos a Amazônia, que fazemos parte da Amazônia, devemos ser os primeiros a ouvir, acolher o apelo do Papa e a promover a vida para os nossos povos. Deus nos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.